Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, vídeo de domingo, vídeo que nós mostramos como que está performando a nossa carteira de investimento, como ela se performou aí, teve queda, teve alta, teve algum problema ou teve só maravilhas. Aqui nós estamos mostrando tudo na prática para você, tudo ao vivo, tudo a cores. Mas ainda se você não é inscrito no nosso canal, dá aquela fortalecida para a gente, deixe seu like, curta, comenta, se inscreva aqui no canal para receber todo o conteúdo que nós fazemos aqui no YouTube e o nosso intuito é levar educação financeira para todo mundo e que todos possam investir e venha se beneficiar dos investimentos no médio e longo prazo, beleza? Então, sem enrolação, vou mostrar aqui a nossa carteira de investimento. Então, a nossa carteira de investimento ficou da seguinte forma. Nos vídeos anteriores, eu mostrei que a rentabilidade da nossa carteira tinha elevado para 11, ponto alguma coisa, e hoje nós estamos com a evolução aqui em 10%, 10,66%. Por quê? O mercado veio contra a gente, então o mercado deu uma corrigida, caiu um pouquinho e as ações também caíram um pouco, então é normal dentro do mercado, tá bom? Renda variável, nós estamos falando que o mercado sobe, o mercado desce. Então, vai ser normal o mercado subir, o mercado descer, mas tende a, no longo prazo, médio e longo prazo, você ver a subida da sua carteira como você vê aqui. Nós começamos aqui e essa linha amarela aqui é a nossa carteira de investimento, tá? A linha azul é uma renda fixa, que é o CDI, e o Ibovespa é a linha vermelha. Então, isso significa que a nossa carteira veio aqui desde o ponto zero, que nós começamos essa carteira em outubro, com R$ 8,50. Então, você pode ver que ela veio performando, ela caiu, depois ela subiu, ela caiu e foi subindo. Ela dá uma corrigida e sobe, dá uma corrigida e sobe. E só que a tendência é que ela veio de zero e hoje está em R$ 10,66. Então, tende a, do ponto zero até um longo prazo, ela vai subindo, certo? Então, não precisa se preocupar tanto, é, ah, minha carteira está desvalorizando. Não, no médio e longo prazo, ela tende a crescer, tá bom? Então, a nossa carteira aí, entabilizou até a gravação desse vídeo, R$ 10,65. Aqui embaixo, consigo mostrar para você o nosso patrimônio, o quanto que nós conseguimos investir, o quanto que a gente conseguiu com a rentabilidade e quanto que a gente conseguiu com os dividendos que caíram na nossa conta. Então, assim, aqui nesse patrimônio de R$ 6.215, tem renda extra, bicos que eu acabei fazendo, tem estruturas com puts e calls, tem algum dinheiro que sobrava ou algumas moedas que eu tinha aqui num pote, coloquei tudo aqui, ou seja, renda extra, tudo que é extra. Você não vai pegar aqui e vai colocar o dinheiro da sua conta, não faça isso. O dinheiro do seu aluguel, dinheiro da prestação do seu carro, dinheiro da feira da semana, mercado. Não, aqui você vai investir com aquilo que sobra. A minha carteira de investimento é com aquilo que sobra. Já paguei minhas contas, não devo nada para ninguém, está tudo em dia, sobrou um valor, vou investir esse valor, certo? E vou ficar com um pouquinho para poder passar a semana, 15 dias, até receber o próximo pagamento. Mas assim, não invista dinheiro que não é para investir. E lembrando, tudo que eu falar aqui não é uma recomendação de investimento, tá? O intuito desse vídeo é apenas para caráter educativo, que venha te inspirar a investir. Aqui eu estou mostrando tudo na prática, as ferramentas que nós utilizamos, as estratégias que nós utilizamos. Você pode ver que começamos essa carteira com R$ 8,50. Com menos de seis meses, praticamente seis meses, estamos batendo R$ 6.215. Ou seja, a gente está tendo uma dedicação de gravar esses vídeos aqui e mostrar na prática que é possível você se investir, certo? Então, a nossa carteira de investimento, R$ 6.215. O quanto que está retornando? R$ 35,30, certo? R$ 35,30 mais uma rentabilidade de 10%, R$ 10,66. Então, todo esse conjunto cria o nosso patrimônio, beleza? Então, eu vou mostrar para você agora na prática o que nós temos investidos, o que nós temos, tá? Então, aqui em patrimônio, na ferramenta do Status Invest, nós temos aqui a nossa rentabilidade patrimônio. Mas aqui eu quero te mostrar os nossos ativos. Vou abrir todos aqui. Também vou abrir o IA. Então, vamos lá. Nós temos três ações, tá? A nossa estratégia de investimento, ela consiste em que ter ações que já estejam vendidas no futuro, numa data futura. Esse que é agora dia 19, 4, se eu não me engano. Eu já pré-determinei com alguém dentro da Bolsa de Valores que, se a ação do Bradesco for maior que 14, 14 e 11, eu vendo as minhas ações por 14 e 11. Até a gravação desse vídeo está 14 e 49. Então, significa que se o vencimento fosse hoje, eu teria que vender as minhas ações por 14 e 11. Só que o meu preço médio é 13 e 92. Então, eu ganho dos 13 e 92 até 14 e 11, eu já ganhei, se caso o vencimento fosse hoje. E para que eu possa ter dado essa garantia para alguém, essa pessoa me pagou 40 centavos por ação. Ou seja, 40 reais nessa operação. Então, eu peguei esses 40 reais e comprei de fundos imobiliários. Mais 4 a 5 cotas de algum fundo e vai me pagar entre 0,6% a 1% de dividendo por ano, tá bom? Então, vai cair ali menos de 0,0 alguma coisa que vai cair dentro da minha conta para fortalecer a nossa carteira de fundo imobiliário. Então, eu vou fazendo essa bola de neve aqui dentro. Então, o dinheiro de Bolsa, ele gira dentro dele mesmo. Então, eu venho aqui, compro ali e vou criando essa bola de neve, tanto com ações quanto com fundos imobiliários, tá certo? E as opções em Call e Put me ajudam a potencializar a minha carteira. Se eu ia demorar X tempo para ganhar tal valor, aqui eu vou ganhar muito mais rápido, tá bom? Então, assim, nossa carteira de investimento, 3 ações, todas já estão vendidas por Call, tá? Se chegar na data de vencimento, eu vou vender as ações. Caso o preço fique menor que o preço combinado, eu continuo com as ações e eles me pagaram o valor para fazer esse negócio, beleza? Tem vídeos aqui no canal explicando como eu faço isso daqui, tá bom? Então, nossos fundos imobiliários. Essa aqui, esse aqui é a nossa galinha de ovos de ouro. Por quê? É daqui que sai o nosso maior rendimento. É o nosso maior rendimento e vem para a nossa carteira, que são aqueles R$35,00 de dividendos que nós recebemos. Então, nós temos fundos aqui, diversos fundos, mas o intuito da nossa carteira é investir em fundos com menos de R$10,00. Então, se passar um pouquinho, vai ser R$1,00, R$2,00, mas sempre fundos que você consiga investir. Bons fundos, pagadores dos proventos, dos dividendos, que vai cair todo mês na sua conta. Aqui nós temos fundos de papel, fundos de tijolos, nós temos galpões logísticos, nós temos empresas, galpões de empresas, nós temos dívidas aqui também, nós temos tudo. Então, nós diversificamos, temos fundo de fundos, que é fundo que investe em fundo. Então, nós temos aqui 13 fundos imobiliários que têm os seus diversos segmentos de investimento. Então, nós temos aqui uma diversificação. O intuito da carteira é ter fundos de até R$10,00, bons fundos até R$10,00 e a nossa carteira, ela não pode passar de 5% de investimento. Por que, Éder? Aqui que está o pulo do gato. Na Bolsa de Valores não existe mágica, tá? Existem investimentos conscientes, existe estudo. Aqui não é cassino, você não vai conseguir multiplicar o seu dinheiro da noite para o dia, que nem muitos querem fazer no jogo do tigrinho. Não. Aqui você investiu em cima de uma tese, em cima de uma análise, em cima de um relatório que os fundos vão entregar para você. Então, você toma a sua decisão de investir nesse fundo. Então, é o seguinte, nós estamos falando de um galpão, nós estamos falando de uma empresa que está aqui no Brasil. Então, ela pode ter problemas financeiros, pode ter uma má gestão, pode ter um risco do governo, pode ter taxação, pode ter inúmeras situações que podem fazer que este fundo venha a cair. Então, para que eu venha a me blindar e não venha a perder dinheiro, e mesmo se eu perder, porque nós estamos falando de renda variável, eu não venha a perder muito. Eu venha a ter um risco calculado. Ou seja, então, cada ativo que nós temos, o peso dele ali vai estar em 5%, para a gente poder mesmo proteger a nossa carteira. Então, o GGRC11, ele é o único aqui que está com 1,347 e aqui um percentual de 5,59. Está dentro da meta, porque o nosso intuito aqui dentro desse fundo é balancear todos com o mesmo valor. Então, eu vou ter aqui o peso de 5% em todos os meus ativos, até 5%. Então, caso tenha algum problema, eu não venha a perder mais do que 5% do meu patrimônio investido na Bolsa de Valores. Isso é uma das estratégias de proteção, diversificar todo o seu portfólio. Éder, fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos que têm dentro dele dívidas, tem galpões logísticos, tem prédios, tem inúmeras coisas. Tem shoppings. Tem shoppings. Vou dar um exemplo aqui. Que nós temos aqui o nosso AJF11. Ele é um fundo de shopping. Ou seja, lá naquele shopping tem lojas que alugam lá do shopping. Então, tem lá várias lojas. E essas lojas pagam para o shopping. Paga ali o seu aluguel para o shopping. E esse shopping está dentro de um fundo imobiliário. Então, esse fundo imobiliário pega aqueles aluguéis e distribui para os seus cotistas. E é o nosso caso. Então, a gente acaba ganhando uma porcentagem daquele aluguel que o fundo é obrigado a distribuir 95% do lucro que ele teve naquele shopping. Então, a gente acaba ganhando o rendimento na nossa conta todo mês. Então, os fundos imobiliários investem em várias coisas. Depois, eu vou detalhar um pouco melhor em outros vídeos. E o que cada fundo faz. O que é um fundo de fundos. O que é um fundo de galpão. O que é um fundo logístico. O que é isso. O que é aquilo. O que é aquilo. O que é aquilo. E o FIAGRO no agronegócio brasileiro. Então, você pode ver que a nossa carteira, todos os fundos do FIAGRO, está em vermelho. Por que está em vermelho? Está em vermelho devido a um problema de safra. Tem quebra de safra. Tem algumas regiões que estão com seca. Outras regiões que estão com chuvas demais. Então, perderam safra. Também tem a questão do preço de exportação. De lá para outros países. Então, tem vários motivos. Mas, os nossos FIAGRO estão sofrendo por questão de quebra de safra. Então, fundos imobiliários que nós temos na carteira. FIAGRO e ações como estratégia de put call. É o que nós temos na nossa carteira de investimento. Vou mostrar para vocês como que está a composição da nossa carteira de investimentos. Para que você venha ver por ativo. Então, você pode ver que a nossa carteira está praticamente dentro do percentual. Tirando as ações que nós utilizamos para a estratégia de call e put. Mas, todos os outros fundos estão ali, beirando o seu 5%, menos de 5%. Assim, blindando a nossa carteira de investimento. Para que a gente possa não correr tanto risco para não tomar na cabeça caso dê algum problema em algum desses fundos. Certo? Então, assim pessoal. Já está aí 15 minutos de vídeo praticamente. Vou editar aqui a parte do silêncio. Está tranquilo. Mas, o intuito do nosso canal é levar você a investir com pouco, com pouco dinheiro. E que você venha investir para o longo prazo, médio e longo prazo. E que você venha usufruir de todo o benefício que os fundos e os investimentos podem trazer para uma liberdade financeira. Está certo? Então, se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta aí mais uma vez. Comenta. Se ficou alguma dúvida, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a bater os mil inscritos. Não tem sido fácil. Dá um trabalho, faz esse tipo de conteúdo para levar as pessoas a ter educação financeira. E que elas comecem a investir. Certo? Então, muito obrigado. E até uma próxima.